O piloto de teste aí ó, colete tudo, colete a prova de bala, é a mobilete do nosso irmão Sadugo, aqui é do Sertão Brasil, galerinha do Kawaii, aqui quem nos fala o nosso irmão e o amigo com Jesus da oficina Mob Race, fazendo direto a cobertura aqui do Sertão Brasil, ali do Sertão, aí ó, esse é o piloto de teste, é o piloto mano, fazendo trilha de mobilete mano, aí, trilha de mobilete mano, o chefe voado e eu vou na minha CRIPON, 125 ainda não pega mano, aí ó, voado mano, Ui, assabudo, aí ó, oi, chefeira mano, aí passa do Shurek, olha o Shurek, da Equipe Mob Race, o Shurek parece que o Rei foi amarrado mano, Aí ó, passou do Shurek, vai passar, vai passar, o piloto, o piloto, aí ó, passou do Shurek, é o piloto em teste mano, sabudo, é o fera aqui do Sertão Brasil.